Olá, seres humanos internéticos, meu nome é Isaac Ness, e se você quiser adquirir essa camiseta, que é a camiseta oficial do meu canal, feita por mim, em parceria com uma outra ilustradora, em parceria com a loja Ame Você, é só me seguir nas redes sociais que eu vou contar pra vocês como. O link tá aparecendo aí na descrição e também aqui na tela. E agora sim, vamos à última conversa que eu tive comigo. Não se preocupe, esse vídeo não tem nenhum spoiler de The Last of Us, nem do primeiro nem do segundo jogo, então fica tranquilo. Eu me lembro que quando o jogo Arkham Knight foi lançado, as pessoas começaram a pirar com o Batmóvel dizendo que ele era quase um personagem. Deve ser a mesma galera que diz que a Millennium Falcon é quase um personagem, que o castelo de Hogwarts é quase um personagem, e por aí vai. Eu notei esse vício em várias críticas e resenhas dos últimos tempos, críticas ótimas, inclusive, mas que nunca se propõem a justificar essas afirmações de personalidade das coisas. Diante disso, a impressão que eu tenho é que existe uma banalização do conceito de personagem, como se qualquer coisa icônica ou memorável de uma narrativa, de uma história, pudesse ser considerada um. Mas então, o que é que define personagem? Procurando uma resposta pra isso, eu achei uma legal em um canal infantil, chamado Teaching Without Frills, é um canal gringo que tem um quadro lá que se chama Storytelling for Kids, que tem a proposta de ensinar elementos de narrativa numa linguagem acessível pra crianças. Uma proposta que eu não preciso nem falar, que eu adorei, né? Olha só como eles definem personagem. Characters are the people, animals, or creatures in a story. Characters can think, feel, or act. É um crivo muito interessante esse. Não é um ponto final, mas é um ponto de partida. Se um personagem é alguém que sente, ou que pensa, ou que age dentro de uma história, já dá pra descartar o Batmóvel e a Millennium Falcon como personagens, né? Mas essa definição pode ser tão esclarecedora quanto confusa. Porque veja bem, via de regra, em uma narrativa, a gente decide contar a história de um ou de alguns personagens, dentro de um universo com vários. E a identidade de alguém geralmente é construída por relações que essa pessoa tem com outras pessoas. Pelo menos é o que a psicanálise costuma nos dizer. Então, apesar de geralmente estarmos contando a história dos protagonistas e antagonistas com mais foco, existem outros personagens que são importantes pra construir o caráter desses principais. E dependendo do contexto, isso não tem problema. O Cedrico, por exemplo, é um personagem que surgiu na saga Harry Potter do nada, no quarto filme, sem contexto, sem preparação, e ele tá ali só pra funcionar como uma motivação pro Harry. E funciona bem. Outros exemplos são os pais do Batman no Tio do Homem-Aranha, a mãe do Anakin no Star Wars, aquela velhinha do crime e castigo. Em todas essas e em várias outras histórias, é comum que um personagem seja sacrificado ou posto em perigo pra construir o caráter do protagonista. Essa é a parte cruel e às vezes necessária do trabalho de um roteirista. Mas tem o jeito responsável e o jeito irresponsável de fazer isso. The Last of Us tem exemplo das duas coisas. No primeiro jogo, você controla o Joe pela maior parte do tempo enquanto protege a Ellie. Esses papéis e o modo como eles são dispostos entre os gêneros já é coisa antiga na ficção. O homem geralmente é o protetor, o forte, o destemido, e a mulher é aquela figura frágil que tá ali pra ser resgatada e protegida e funciona até como justificativa pra violência do cara. É interessante como nessa segunda parte eles invertem completamente isso. As duas protagonistas, que são mulheres, assumem esse papel de guerreiras motivadas por homens que estão em posição de fragilidade. Então esses homens que eram protagonistas, eles passam a ser aqueles personagens que estão na história só pra motivar os protagonistas. Um papel que, geralmente, é feminino. E ao contrário do que acontecia no primeiro jogo, tudo aqui tem uma consequência e nenhuma violência completamente justificada. Pelo menos até boa parte do jogo, mas nós já vamos falar disso. Enquanto explora o cenário, a Ellie encontra umas cartinhas de super-heróis e no verso dessas cartinhas tem uma barra que indica se eles são heróis ou vilões. No começo do jogo, a Ellie encontra personagens que estão ou em um extremo ou no outro dessa barra, ou seja, ou são completamente bons ou completamente maus. Mas conforme você avança e começa a questionar as atitudes da Ellie, você encontra mais cartas que tem personagens que estão em algum lugar no meio dessa barra, que não são nem heróis nem vilões, são só pessoas fazendo escolhas. Isso não tá só nesse easter eggzinho, mas também na própria mecânica de combate do jogo. Porque toda vez que você enfrenta um grupo de inimigos, se você mata um, os outros reagem, eles gritam, choram, se desesperam, assim como a Ellie faz quando os amigos dela são postos em perigo. Tem um momento especificamente em que isso funcionou muito pra mim. Os inimigos no jogo às vezes têm cães de caça que eles usam pra te rastrear. E aí em dado momento eu matei um desses cachorrinhos pra me livrar ali da situação. E aí eu ouvi um dos personagens gritar o nome do cachorro chorando, que era Bear. E aí bem depois, em um flashback, a gente vê esse cachorrinho correndo, brincando, e aí isso me acertou como um caminhão, porque eu poderia muito bem ter usado outra estratégia que não necessariamente envolvesse um combate direto. O jogo permite isso. Apesar de ser mais difícil, a gente pode jogar uma garrafa, distrair o inimigo e dar a volta sem precisar enfrentá-lo. Mas eu escolhi a violência. E depois vendo o cachorro lá todo feliz, eu não consegui deixar de me perguntar onde eu estava naquela barrinha de heróis e vilões. Pois é, tudo isso é realmente muito interessante, mas infelizmente é justamente o argumento que quebrou a segunda parte do jogo pra mim. Calma, não me leve a mal. Eu adorei as duas personagens, o modo como elas estão conectadas por esse ciclo, e adorei acompanhar a história através de mais de uma perspectiva. Mas o que quebrou o jogo completamente pra mim foi o modo como esse personagem entrou na história. Porque veja, a estrutura do roteiro de The Last of Us é feita do jeito que é feita justamente pra construir um paralelismo entre as duas personagens. Elas têm os mesmos traumas, as mesmas obsessões, até o nome delas é parecido. Isso obviamente é proposital pra gente achar que as duas são equivalentes. E uma vez que o jogo nos convence de que elas são dois lados da mesma moeda, aparece esse personagem aqui, o Lev. Durante boa parte do jogo, nós acompanhamos uma das protagonistas enquanto ela ajuda o Lev, tenta salvar ele e a irmã dele. E aí, enquanto a história da outra personagem é sobre ódio, a dessa aqui que tá ajudando o Lev é sobre amizade e compaixão. Portanto, ele é o elemento que faz essa personagem ser moralmente superior à outra. Tá, Isaac, mas qual que é o problema disso? O problema é que o Lev é um personagem trans. Calma, não me entenda mal 2.0. Eu acho ótimo que tenha gente trans em todo tipo de história, em todo tipo de narrativa. Quanto mais diversidade, melhor. Só que toda a violência que ele sofre durante o jogo é de natureza transfóbica. Agora, lembrem que o Lev tá aí só pra colocar uma personagem do ladinho dos heróis lá naquela barrinha. É como naqueles filmes em que tem uma comunidade nativa que está sofrendo, e aí chega um cara branco e salva todo mundo. E aí, de repente, todo o sofrimento daquele povo é só uma justificativa pra engrandecer mais um personagem europeu. Já ouviram essa história, né? Com o Lev acontece a mesma coisa. Todo o sofrimento dele tem o papel de enobrecer a protagonista e ponto. Tá, Isaac, mas as pessoas trans sofrem transfobia. Qual o problema de mostrar isso em uma história? Eu não vejo nenhum se a história for sobre essa pessoa trans e sobre como ela supera todos esses conflitos, e não sobre uma outra personagem que o roteiro quer beneficiar. Com isso, a essência desse roteiro colapsa completamente pra mim, porque a ideia, aparentemente, era dar protagonismo às minorias, mas agora eles tiram o protagonismo de uma. Provavelmente eu nem teria percebido isso se não tivesse parado pra ouvir pessoas trans que se sentiram bastante ofendidas com o modo como foram representadas nesse jogo. E eu gostaria que a gente fizesse isso com mais frequência, considerasse outro lado da história, outra perspectiva, como o próprio jogo sugere que nós façamos. Porque quem eu sou em The Last of Us, os personagens nos quais eu me vejo, são coisas que influenciam muito a maneira como eu recebo essa história. Existem várias minorias muito bem representadas ali, e pode ser que você tenha se beneficiado disso. E isso é ótimo. Mas não é porque uma obra foi legal com você que ela foi legal com todo mundo. Eu não quero que você odeie The Last of Us, porque eu não odiei. Mas se você adorou o jogo, se acha que houve uma grande melhoria em relação ao primeiro, e que era algo ainda melhor no terceiro, o melhor jeito de conseguir isso talvez seja criticando o que encontramos de errado nesse episódio do meio. Porque afinal de contas, The Last of Us ainda é um produto. Uma coisa. E particularmente, eu acho que é nosso dever transformar as coisas em benefício de pessoas. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho lá das notificações pra você saber quando tem vídeo novo, considere dar uma força lá no Catarse, fazendo isso você automaticamente ajuda o projeto Mães da Favela. O que mais? Ah, dá um like no vídeo. É isso. Tchau.